Para quem não sabe, ela foi o primeiro alimento a ser considerado funcional e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a ser divulgado amplamente no Brasil. Alimento funcional é aquele que possui benefícios à saúde, além dos valores nutricionais básicos. Estamos falando hoje da aveia. Mas, Nutri, farelo, farinha ou flocos? Qual a melhor opção? Olá, eu sou Gabriela Rebelo Nutricionista e esse é mais um podcast NutriDicas e hoje vamos conversar sobre a aveia. A aveia está presente na rotina de muita gente, principalmente aqueles que buscam a melhor qualidade de vida e a maior saúde. Afinal de contas, é um alimento extremamente versátil, de baixo custo. Podemos consumir de diversas formas e, dentre elas, o shake, quando vamos bater a aveia, leite, uma fruta, ou até mesmo com ovos no preparo de uma omelete, ou até mesmo substituindo a famosa farinha de trigo para os intolerantes ao glúten, né? Quando vamos preparar bolo, torradas, biscoitos, cookies. A aveia é super versátil e cai bem com tudo, até mesmo na farofinha. Então, seja preparação doce ou salgada, a aveia cai super bem. E além de ser super versátil e acessível, ela traz vários benefícios para a nossa saúde. Auxilia no controle da glicose, auxilia no controle do colesterol, auxilia também no controle da saciedade e, consequentemente, do emagrecimento. Além de auxiliar na saúde do intestino. Então, se você sofre de intestino constipado, a aveia pode ser uma grande aliada nesse momento. Mas aí, depois de todos esses benefícios, vem a dúvida. Nutre qual a farinha ideal para consumirmos no dia a dia? Farinha, farelo ou em flocos? Quando pensamos no farelo, a gente tem que imaginar um grãozinho de aveia, que ele tem a parte interna e tem também uma casquinha por fora. O farelo vai ser exatamente essa casquinha, que é riquíssima em fibras, principalmente uma fibra solúvel chamada beta-glucano, que ela vai conceder todos esses benefícios para o nosso organismo. Quando pensamos na farinha, ela já passa por um processo de industrialização que acaba removendo essa casquinha de fora e a gente fica só com a parte de dentro. E esse interior do farelo de aveia nada mais é do que amido, um carboidrato e de alto índice glicêmico. Então, se você é diabético ou sofre com resistência insulínica, por exemplo, deve tomar cuidado aí na hora de fazer o consumo da farinha de aveia. Quando falamos do flocos, a gente já tem aí o nosso grãozinho inteiro, tanto a parte interna, o amido, quanto também a parte externa, que é riquíssimo aí em fibras beta-glucano. Ou seja, Nutri, se você busca melhora da saciedade, controle de colesterol, glicose, funcionamento intestinal, saciedade e auxílio no emagrecimento ou na manutenção do peso, o farelo de aveia é sem dúvidas a melhor opção para você. E agora conta para mim qual a sua receita preferida que leva aveia na composição. E se você conhece alguém aí que tem dúvidas sobre qual tipo de aveia melhor escolher para a saúde, manda esse vídeo aí para todo mundo. E continue acompanhando as dicas da Nutri, no blog Nutri Dicas, no portal Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast. Espero vocês na próxima semana com mais dicas de nutrição e saúde no podcast Nutri Dicas. Nutri Dicas